Oi moçada, bom demais né? Graças a Deus. É pessoal, vai amanhecer um ventinho esquisito aqui hoje, um vento meio do sul, fora de época. Então talvez o vídeo fique com um pouco de barulho de vento. Mas hoje moçada, eu vou fazer um vídeo mais rápido. Que praticamente, depois de algumas semanas de peleio aqui, eu consegui terminar o meu crepe. Na verdade o crepe já estava pronto né? O que eu fiz mais agora, foi o seguinte, foi isso aqui ó. Eu reforcei, dei umas emendas na régua aqui ó. Então eu reforcei, estava pregado antes já, então eu reforcei com parafuso. Aí agora o bicho afirmou mesmo. Deu várias emendas, porque as réguas não eram iguais né? É madeira de aproveitamento. E outra coisa que eu terminei pessoal, aqui ó. Fiz a casinha, para proteger a ração aqui. Tudo com madeira aproveitada também, reaproveitada né? Olha como é que ficou. Cobri de eternite mesmo. É um negócio mais barato. Tudo muito simples pessoal, muito simples mesmo. Aí tudo bem, bem parafusadinho. Ó, aqui é madeira de reaproveitamento. Caibra de reaproveitamento. Tudo aqui eu reaproveitei. Essa madeira, isso aqui é um, é um palanquinho de aroeira ó. Antigo já, bem velhinho. Mas, reaproveitei. E isso aqui aguenta muitos anos, viu moçada? Olha como é que ficou por baixo aí. E o coxo. O coxo já estava pronto aqui ó. A ração. A bezerrada já, já acostumou a comer bem. Está bem acostumada a comer já. Mas no final eu vou deixar um vídeo. Que eu gravei. Deles, eles comendo a ração, se alimentando. Tranquilidade moçada. Então, vou dar um 360 aqui para você ver como é que ficou o cripe. Ó, a casinha. O meu cripe é grande pessoal. Se você for ver, ó. Daquele canto até aqui no meio são 5 metros. E daquele canto até aqui nesse outro canto são 10 metros. Eu fiz ele bem grande. Porque uma hora pode ter uma quantidade maior de bezerros aqui dentro e etc. Porque é o seguinte. A minha área de confinamento está aqui dentro. Ó. Dessa cerca aqui para cá. É a minha área de confinamento. Onde está o trator. O trator, a área dos coxos ali na frente. Entendeu? A outra casinha de sal. Essa é a minha área de confinamento. Então, o que eu quero fazer? Eu vou repartir essa cerca aqui, ó. Que está aqui. Eu vou trazer ela. E vou finalizar ela aqui no palanque da casinha. Eu já até furei aqui, ó. Eu vou trazer ela. E essa parte aqui, a gente vai fechar. Eu vou fechar esse meio aqui. E vou fechar essa outra metade aqui, ó. E vou colocar duas réguas em cima dos coxos. Para quê? Quando eu tiver com o gado fechado aqui dentro do confinamento, com vacas de cria, vacas paridas. A bezerrada vem, entra aqui no cripe. Se alimenta aqui dentro. Mas não sai para fora aqui no pasto. Da mesma forma, quando os bezerros que estão para fora no pasto aqui, eles vêm para se alimentar aqui no coxo, eles vão se alimentar e também não vão passar para o lado de dentro do confinamento. Então, eu vou usar o coxo para tratar os bezerros que estão para o lado de dentro do confinamento e os bezerros que estão para o lado de fora. Beleza, moçada? Fica bem eficiente, bem bacana. Rapaz, aqui os bezerros eu não garanto que estão comendo muita ração não. Mas os passarinhos, o que tem de passarinho comendo ração aqui é coisa bonita de ver, moçada. Agora mesmo tinha um canarinho aqui, estava comendo ração. Tranquilidade, moçada? Então, era mais para mostrar como que ficou o cripe. O coxo, ele é coxo emóvel. Eu posso pegar ele aqui, tirar e levar para outro lugar. Eu vou fazer mais coxos desse, só que eu vou fazer com aqueles galões de 200 litros. E daí eu vou colocar ali um pouco mais do lado aqui, esse coxo de concreto, que está faltando coxo para os animais. Tranquilidade, moçada? Então, é isso. Bem simplesinho, coberto de eternite. Tudo feito com madeira reaproveitada. Ainda sobrou umas caieiras aqui, umas réguas ali. Sobrou umas pauleiras aqui, uma viga que ainda dá para usar. Sobrou mais uns caibrinhos ali, olha. Com o capiaçuzão lá atrás. Então, moçada, tudo é questão de querer, né? Querer fazer que acontece. Olha aí. Uma visão mais... Deixa eu sair aqui fora, que vocês vão ver certinho como é que ficou esse cripe aqui. Olha só. Aqui dá para ver certinho, ó. O quadrado do cripe. A casinha lá. E o cripezinho. Ficou reto, retinho, certinho? Claro que não. Não ficou. Não tem como fazer retinho com essas réguas. Reaproveitadas e tudo mais, né, pessoal? Beleza, moçada? Então era isso. Eu vou deixar o vídeo aqui agora da bezerrada comendo. Esse vídeo é até antes de eu fazer a casinha. Mas eles estão até bezerro de sete, oito meses. Estão entrando aqui para comer. Ficou bem bacana. Beleza, moçada? Forte abraço a todos aí. Fiquem todos com Deus. E qualquer coisa, dá um grito nos comentários aí. Que a gente corre aí e vê o que dá para fazer. Beleza? Forte abraço. Forte abraço. E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?